Sabe de uma coisa? Meu nome é Capicléber. E eu já tenho amigos! Não! Isso! É bem! Agora sim! O toque! Ah, dá um tiro! Wesley, segura! Sabe o que legal são essas algemas que vocês fizeram, Capiríbo? Elas vão dar uma ótima espada! Santa Capivara! Pra trás do Elcato! Eu sabia que esse louco escaparia! Você precisa fugir com a manopla! Vamos para o terraço, senhor! Já solicitei uma nave de resgate? Relaxa! É tudo parte do meu plano! Trago a minha espada e um Capicabra Man! Eu esperei muito por esse dia! A multispa da superaqueceu! Com muito poder de uma vez só! Ah, fala sério! Estamos secados! Ué, bem! Atirem! Eles não têm pra onde fugir! O que a gente vai fazer? São muitos e eles estão chegando! A gente vai morrer! O que? Por que você está subiando? Não adianta subiá-ruas! É o fim da linha! Tampem os ouvidos! Não vou querer ouvir os gritos! Gritos! O que está acontecendo? Isso... Isso é! Uma pena! Lavei o poto! Roack! Misericórdia! Socorro! Suja Capivara! O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Pronto, fangotes! Podem abrir os olhos! Já estamos longe do sangue! Os gritos... Eles estão ecoando na minha mente! Eu disse pra tampar os ouvidos! Eu não pensei que as coisas ficariam tão violentas! Você tá bem, Capicléber?